Vocês são preparados pra caçar o estã? Isso vai ser muito legal. Ah, você é mais fácil do mundo. Ah, coisa mais fácil, eu não sei se você sabe. Vocês vão ganhar um PS5, muito dinheiro e qualquer jogo. Aham, qualquer jogo vocês vão escolher. Tá bom, mas olha só. Nossa, a árvore tá pegando fogo ali literal, tadinho. Olha ali. Ah, ah, ele ganhou a gente de verdade. Mas a árvore tava pegando fogo de verdade. Já tá valendo. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Valeu, falou. Tá, agora eu preciso... Como é que você deixou ele enganar a gente? Eu preciso dar isso. Foi você que deixou ele. Tá, elas já se perderam, mas eu não faço até. Quando eu tava contra os meninos, os meninos vieram atrás de mim um monte de vez. E eu tô vendo um pontinho laranja no meio da floresta. Um pontinho laranja? Achei, achei ele. Não, é possível, me encontraram. Beleza, beleza, beleza. Ah, não entra na câmera, não entra na câmera. Você está dizendo? Eu quero um PS5. Eu quero 35 jogos do Miranha. Ah, mano. Mas eu não é boa, acabei me escondendo. Tá, beleza. Agora que eu me escondi, elas não sabem onde eu tô. Mas eu preciso que elas vão embora. Usou hack. Ele tá de rápido, pô. Ele é hidrox. Usou hack. Usei a estratégia. Estratégia de hardcore. Você tá zoando, Pintos. Qual que é isso? Cadê elas? Tá, elas estão aqui. Perfeito. Tá, eu preciso... Ó, gente, eu não sei se vocês sabem, mas olha só. Já que vocês me perderam, agora eu posso passar a coordenada só depois pra vocês. E vou dar um tempo e mais que pá, sabe? Conseguindo essas coisas, né? O que vocês acham? É uma boa ideia. Já que a gente não conseguiu achar ele, vamos focar e ficar forte, amiga. Tá bom, vamos pra casa aí. Perfeito, perfeito. Tá, agora eu vou ficar no shift porque elas podem aparecer em qualquer momento, beleza? Pegar aqui e vamos fazer... Gente, vocês já tem itens aí? Eu tô meio que narrando o que eu tô falando, né? Isso não é bom. Eu tô falando. Ah, não, pode continuar na hora. Não, não, não. É bom, sim. É bom, entretenimento. Ah, entretenimento. Aham, entretenimento. Beleza. Eu não queria falar não, mas olha, esse mod tem uns zumbis que atacam. Então, boa sorte pra vocês, viu? Ah, tem? Se a gente morrer pro zumbi não vale, né? Ah, vocês têm três vidas. Vamos fazer assim? Ah, perguntinha. Senhora, eu não. Beleza, beleza. Tá, beleza. Aqui, aqui, aqui. Eu só preciso encontrar bastante coisa. Eu acho que já tá bom. Tá ótimo. E aí, gente, como vocês estão? Já conseguiram as ferramentas básicas? Meu Deus, tô vendo um bicho voando. Bicho o quê? Tem um bicho voando. Eu tô com medo de morrer também. Calma aí, vamos dar uma olhada pela rede de Andesas? Não tem nada. Nada. Tá tudo bem. Faz tempo que eu não jogo assim, gente. Nossa, que não surgia, credo. Tá, faz aqui, faz aqui. E hoje vai ser diferente. Ih, que achei carvão. Acheu o quê? Compartilha pelos amigos. Eu achei ferro, pincada. Ferro? Mas, você foi aonde? No ferreiro da vila? Não, é uma caverna que eu encontrei aqui. Ah, nossa, o senhorzinho. Inclusive, tem uma crafting table aqui perto. Ah, você encontrou uma crafting table aí perto dessa galera. Nossa, será que é o mesmo caverna que eu estava? Não sei. Ah. Mas eu tô cavando fundo aqui. Beleza, tudo bem. Tudo bem. Meu tupeiro a um, né? Que fala? Aham. Meu tupeiro. Meu tupeiro. Ok, beleza. Tá, deixa eu ver se... Onde que tava... Aqui? Ah, encontrei. Encontrei o que eu queria. Tá, olha. Como... Encontrou o quê que tu queria? Nada. Acho que eu queria encontrar uma coisa. Claro que não. Carvão, carvão. Eu acho que ele tá blefando. Blefando? Você acha que eu tenho essa capacidade de blefando? Não, não. Nem tem, sim. Você encarou a gente. Não. Você vive trolando a gente sozinho. Trollando? Não pode fazer isso, Rupô. É muito maldoso. 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 Foi maldoso. Você devia ter feito a contagem regressiva. Ah, tá bom. Realmente, é dois contra um. Tem que ser esperto, né? Tem que ser esperto. Tá, eu preciso encontrar uma coisa que vai ser massacrado. Nossa, pimpos. Olha o que eu achei, pimpos. Ai, eu tô ficando nervoso. Pega, pega, pega. Eu tô ficando nervoso. Dá pra fazer pra nós duas, pelo menos. Porque é o seguinte. Eu, eu encontrei só... Opa, o que é isso? Eu encontrei a creche em tempo aqui. Tem alguém perto. Beleza, eu encontrei uma coisa bem interessante aqui. Olha só. É uma... É uma... Gente, vocês estão ouvindo, né? Esqueci. É que... Não, continua falando. Só pra eu ver. É uma o quê? É uma... Ah... Vila? Encontrei o que eu queria. Eu realmente encontrei o que eu queria. Ele vai ser bom. O problema é que tem um zumbi aqui também. Vou dar a certa vida aqui mesmo. Toma essa. Então, esse zumbi vai conseguir matar a gente. Será? É verdade. A gente morde a canela dele. Como assim, morder canela? Beleza. Olha, esses minérios aqui são diferentes, né, gente? Você reparou que tem uns minérios diferentes? Mano, eu vi uns... Coisa verde brilhando. Sabe o que são esses minérios? São de... Giro, aí já... Aí, Giro. Então, né? Tá com o senhor falando, o senhor tava falando? Tá espalhando? Não, não. Eu tô falando que é isso, ó. Vou pedir a gente fazer isso, não. Tá lá, né? Eu não, não. Eu não, não. Eu não, não. Eu não, não. Eu acho que eu consegui... Não, eu acho que foi uma cena, mas eu não sei. Só o quê? Ah, eu não. É porque... Hum... Não, eu acho que tipo assim. É... A gente pode fazer isso, sabe? Mas a gente vai pegar mais isso, sabe? Ah, não, não. Não, não. Não, não. Eu acho que você é uma boa ideia, assim. Se você vir já pra cá, sabe? Vem pra cá, né? É interessante. Ah, mas o senhor era boa. Ele teve que ver se ele ia mentar. Você era o quê? Era, né? Não, eu também era. Era. É duvido. É muito mais. É um beijo. Gente, eu vou ver se eu for mais palestina. Então eu vou compro. Pela, né? Tinha espalha de estúdia. 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 Ah, eu vou ter que fazer uma coisa muito boa aqui. Supir de volta. Ah, mas eu vou ter um estúdia de estúdia de estúdia. Ah, não. Ah, não. Eu comprei duas aléas, Pint. Ah, sim. O que é o quê? Ah, não acabou. Você tá com a minha heróia. Eu vou levar uma pra você. Tô levando, peraí. Ah, não. 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 O que é isso que eu tô aqui, cara? Nossa, ele foi um pouco. Foi muito pouco. Nossa, ele saiu lá só. Pera, pera, pera. Tá um cão. Sai pra lá, sai pra lá. Tá bom. A gente viu um também. Você viu? A gente fala muito chato. É, sobe. Sobe. Eu achei que era outro nome desse negócio. É um troll. Pina fresca. Foi pra um pouco. Foi pra um pouco. Beleza. Tá, eu não consigo pegar. Ele tá subindo aqui. Sai pela moça. Tá, vamos subir lá de volta pra superfície. Vamos subir de volta pra gente entrar lá. Cara, eu tava esquentando uma coisa aqui que não era um minério que era interessante. Sabe? Sabe aquele minério que você não serve pra nada? Você não vai usar pra nada? Então é isso. E eu tô com uma expectativa. Eu tô com muito, muito, muito medo desse lugar. Ai. Ai, meu Deus. Que barulho é esse? Não. Não é possível. Não, 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 não. Pera, pera. Interessante. Não é possível. Pimpis. O desafio era só a gente, né? Eu saiba assim, você não me contou. Quem mais tá concorrendo ao mesmo jogo do miranda? Eu cheguei ali. Pimpis. 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 Essa do eu, eu vou ficar até, eu vou me jogar na lava aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Você tá participando, viu? Beleza, tranquilo. Eu vou dar um jeito de você não participar. Agora você deixa a doida participar também? É... Quem? Tchau, Mayumi, vai embora. Tchau, vai, 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 vai. Ó, eu vou te eliminar. Não, eu quero ficar com você. Pelo menos ela vai... Não vai concorrer ao meu Playstation 5, né, meu Miranha? É verdade. Você vai querer o Playstation 5, Mayumi? Tchauzinho. Não, pra que eu quero essas coisas? Coisas inúteis, eu quero só você. Tá bom, tá bom. Ó, Mayumi. Grava isso aí, manda pra lá. Ah, ela tem péssimo gosto, né, Mika? Melhor parar de ficar... Péssimo gosto. Péssimo gosto. Tá bom. Namora comigo. Não, tá bom. Se você ganhar o desafio, se você ganhar o desafio, você namora. Beleza? Só jogar o desafio. Eu vou... Eu vou ser tão legal que eu vou deixar você ficar com essa dungeon. Eu posso ter umas coisas legais aqui, talvez, né? Aham. Eu já tenho coisas boas o suficiente. Tá bom, tá bom. Beleza, tranquilo. Ok. Ai, eu vou ganhar tão forte. Essa louca tá aqui. Gente, eu preciso... A gente pode cancelar o desafio? Não. Por que não? Por que não? A gente já acabou de se matar pegando coisa aqui e item pra derrotar você. E agora você quer cancelar? É porque tem uma... Tem uma maluca. No desafio. Vocês não perceberam? É? O que a gente tem a ver com isso? Tudo. Tem duas, na verdade. A primeira vez tá aqui. Como é que é? Ô, amiga. Volta daqui. Não, não, não. Sai, 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 sai. Foi, 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 foi. O que que tá acontecendo aí? Gente, vamos fazer uma votação. Oh, Estana, que dungeon que ela falou. Ah, que dungeon? É, nenhuma dungeon. Oh, a gente fazer uma votação qualquer dia? Pode ser? Tem muito mob. Não, não. Vamos fazer. Vou dar só pra qualquer dia, por favor. Não tô afim. Não tô afim. Não tô afim. Por favor, cara. Então, assim, eu quero, eu quero. Ah, mas que pedaço. Que rapaceira. Legal, legal. Eu só preciso ver esse. Nossa, mas que menina chata. Perfeito. Obrigado, velho. Isso é muito legal, viu? Tamo junto, tá? Eu só preciso dar um jeito de entrar na... É, aparentemente não tem nada. Se tivesse algum dragão, ele ia aparecer por aqui agora. Tá. E os baús... Os baús tem coisa do... Gente, vocês encontraram alguma dungeon? Olha. A gente tá esperando você. Demorou demais. Vocês já estão prontas? É, demorou muito. Claro que sim. A gente achou. Tamo esperando. Tô quase pronto. Tô quase pronto. Tá? Falta bem pouco. Literal, falta bem pouco. Olha, a gente tá te procurando já, viu? Se a gente te encontrar, tu tá ferrado. Tá bom. Ah, mas eu tô com sorte hoje. Ah, gente. Nada. Nada. Eu ainda tô te vendo. Essa doida. Essa doida fica espionando os outros. Tá. Eu só preciso pegar esse dragão aqui. Como que? Como que? Como que era que pegava? Isso, isso. Isso, isso daqui mesmo. Que pega. Que lindo que ele fica olhando daqui. Sai. Sai. Não mais. Dá. Dá. Que foi? Olha o dragão. Ah. Não tá bom, não tá bom. Legal. Beleza. Beleza. Isso, isso, isso. Já tenho tudo que eu preciso. Morto. Quer que eu mate mais um dragão pra você? Tudo pra você. Tá bom. Ela tá te ajudando? Não. Você acha que ela tá me ajudando? Claro que não, Pimps. Mas ela é burra, né? Ela não quer ganhar. Exatamente. Oxe. É. Legal. Mas... Eu amo ele, então eu faço tudo por ele. Entenderam? Mas aí você não vai namorar dele. Eu consigo deixar ele forte e ser mais forte que ele ao mesmo tempo, tá bom? Como é que é, Mayumi? Legal. Só que eu fiz uma cagada. Eu matei o dragão, não foi? Aham. Legal. Isso daqui vai ser muito legal. Beleza. Só preciso fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver como que faz essa... Ai. Mas não é possível. Sai. 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 Não. Tem muita foda aqui. Não quero ficar perto dela não. Tem muita foda aqui. Já podem vir, tá? Qualquer momento, vai ser perfeito isso daqui. Estamos tentando ir.. Ó. É. Eita. Que bicho que é esse? Aí sai, 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 sai. Ó. O ruim é que ele nasce modo pack tem muitos mobs, então vocês ficam meio perdidos. Aí tem muita coisa. Tá, eu vou subir esse melhor, porque vai ser perfeito, eu consigo. Não sendo aranha, eu vou, eu, é, mato qualquer um. Não sendo aranha? Não. Tá, ok. Só preciso esperar elas chegar. Eu achei o crafting table aqui. Encontrou o crafting table, é? Uhum. Ah, sim. Pertalho, dá tempo de fazer uma coisa ainda. Antes elas viram. Calma, calma, calma. Faz isso daqui, calma, calma. Eu esqueci, cara. Nessa versão tem como fazer, sabe o quê? Shield. É, ó, se vocês me encontrar podem atacar, tá? Nossa, você tem uma ideia. Muito obrigada, Sanzinho. Sim, pode. Pode fazer shield, pode fazer shield pra vocês, viu? Não, se eu usar a diretora, né? Não é você, Sanzinho? Ah, eu tô aqui, ó. Aqui, aonde? Aqui, ó, atrás de você. Ai, 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 ai. Isso aqui, que é isso? Toma. Ai, vem aqui. Calma, acertei ela. Foi difícil conseguir essas coisas. Esse board pack é muito difícil. Ah, é porque trabalhar em dois é muito mais fácil. Realmente é bem mais fácil. Mano, esse tipo de salvo, hein? Eu acabo morrendo desse jeito. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Se equipar? Você quer deixar você equipar? Cara, eu vou sair na... Ai, eu vou sair na... Toma, 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 toma. Acaba, calma, calma. Não, eu não vou falar isso nunca. Calma, calma. Não, não, não. Espera, espera, espera. Calma, calma, calma. Tá correndo porque tá... Não, eu tô com dois corações. Calma, pera, mano. Não, não, não. Espera, espera. Não é possível. Não, não, não. Isso vai dar muito ruim. Isso vai dar muito ruim. Não, não. Espera, espera. Acertei! Ai! Volta aqui. Você matou a minha companheira. Espera, espera. Como que eu vou derrotar ela com o meu coração? Isso aqui vai ser muito difícil. Faz. Faz. Vamos fazer paz. Eu também tô com pouco coração. Você tá com pouco coração também? Bom saber. Eu tô com medo. Tá. A Mica já foi. Eu preciso dar um jeito. É uma maçã com um proposta de paz. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma batalha justa. Aham. Você me... Isso, isso. Pode comer. Come aí e você rejeita a sua comida. No caso, seus corações. Pode ser? Nossa, mãe. Não girou do nada. Você não tem mais sinal aí, não? Eu vou fazer uma batalha justa. Ai! Deu ruim. Bora, garota. Não. Deu ruim. Deu ruim. O que é isso? 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 Uma já foi. Eu também. O que você fez com ela? Eu vou atrás. Não, não. Espera aí. Espera aí. Calma. Você vai ser meu namorado. Não, não. Calma. Vamos conversar. Calma. Conversa. 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 Calma aí. Não faz isso, tá? Amizade. Olha, eu me encantei toda. Estãozinho. Só pra poder vencer você. Aham. Legal. Perfeito. Legal, né? Aham. Eu tinha tanto diamante. Foi um desastre essa batalha. Eu fiz até machado de diamante. Cadê você? Espera. Estãozinho. Se eu faleci, quer dizer que o jogo acaba, né? E ninguém acabou com isso. Mas eu vou te dar um hit. Não, não, não. Aqui, ó. Estão morreu de queda. Está escrito bem aqui. Desculpa, mas o jogo acabou. Tchau, tchau, tchau.